Olha só gente, apesar da obrigatoriedade dos equipamentos de segurança do trabalho, o número de acidentes de trabalhadores em suas profissões ainda é muito grande. Em Arassatuba, um acidente recente, na semana passada, que envolveu aquele pintor que estava trabalhando na construção civil, esse acidente deixa o alerta sobre a importância dos cuidados para evitar os perigos. Basta percorrer algumas ruas para se deparar com um prédio em construção. E é nas alturas que muitos trabalhadores exercem profissões que requerem cuidados redobrados. Mesmo com a obrigatoriedade dos equipamentos de segurança, os dados são preocupantes. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, só em 2014 foram registrados quase 240 mil acidentes de trabalho no estado de São Paulo. Em Arassatuba, um caso recente deixa o alerta. O pintor Luiz Antônio dos Anjos, de 46 anos de idade, morreu no último dia 8, após cair do oitavo andar de um prédio em construção, o que representa cerca de 20 metros de altura. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada na Santa Casa. Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário, que abrange 26 cidades da região, no estado de São Paulo, houve mais de 700 mortes por acidente de trabalho em 2013, 140 delas na construção civil. Ainda é um dos setores que mais mata no Brasil. A gente tem estatísticas, a gente tem números passados pela nossa federação, que chega a ser até alarmante. Todas as empresas hoje são obrigadas, até por conta da nossa convenção, de fornecer vários tipos de equipamento, desde uniforme e todo equipamento de proteção individual e coletivo. Para isso também, nós contamos com colaboração dos técnicos de segurança. Agora, a empresa, se ela não tiver, o trabalhador que está lá, trabalhando em altura, se ele não tiver curso, se ele não tiver certificado, ela vai ser penalizada. Convidamos um instrutor de técnicas verticais e um técnico de segurança do trabalho, ambos bombeiros civis, para mostrar na prática como realizar a subida e a descida de locais altos, sem estar sujeito a grandes perigos. Para começar, é importante estar atento a todos os equipamentos. Começar com o capacete, como vocês podem ver, ele possui a jugular, né, regulagem. Temos aqui o freio descensor, que é o uso para descida. Temos um equipamento de ascensão, caso precise subir na corda, né, voltar a via. Vários mosquetões, para fazer ancoragem. Alguns cordeletes, temos aqui o talabarte em Y, para fazer uma subida. A cadeirinha. Também é fundamental não pular nenhuma etapa de segurança, mesmo que o procedimento seja demorado. O problema que a gente tem muito na nossa região, é a cultura, cultura, né, e a produção ligada junto. Então, o pessoal vem de fora para realizar atividades e ganha por produção, quer fazer um serviço rápido. Quanto mais atividades rápidas desenvolvidas, mais eles lucram. E esquece um pouquinho essa parte importantíssima, que é a segurança do trabalho. Ele está fazendo a sua ascensão, respeitando todas as etapas, cujas etapas é avançar, avançar degrau por degrau. Porque ele tem que ter, no mínimo, três pontos de ancoragem naquela escada. Ele checa todos os pontos, para depois ele, de forma ancorada, se projetar para fora da edificação. No caso, ali, a torre, né? Então, ele já está na posição de descida, ele está fazendo os últimos apertos, ele vai soltar aquele talabarte, que é o ascensor dele, e vai ficar somente na corda, no descensor e no trava-queda. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem, principalmente os trabalhadores? Bom, os trabalhadores cometem o erro de pular etapa e não checar o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que estar todo propício, né? Isso é um risco muito grande, né? A empresa, a construtora responsável pela obra, informou que o trabalhador tinha os cursos necessários e que também usava todos os equipamentos de segurança, mas que um nó das cordas teria se desfeito, por isso teria acontecido o acidente com ele. Quando a gente fez a simulação, para você poder entender um pouco melhor, ficar algo mais visual, isso mostra que é possível, sim, fazer esse tipo de trabalho com muita segurança. Está claro, olhando toda aquela paraferdária, todo aquele equipamento de segurança, que é possível ter uma descida muito segura, mas para isso tem que ter equipamento de qualidade, saber utilizar os equipamentos da maneira correta e, claro, ficar atento a todos os detalhes para evitar esses acidentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.